O Brasil está sempre em risco, está em discussão sorrateira no Senado, com o apoio do Rodrigo Pacheco, uma proposta que praticamente cria um novo Código Civil para o país. Isso pode promover uma revolução trágica que abriria as portas para o aborto, para a ideologia de gênero e mudaria na legislação os conceitos de família e de pessoa. Uma comissão de juristas formada pelo Senado apresentou um anteprojeto para mudar o Código Civil. Eu vou citar aqui algumas das mudanças mais graves que estão previstas. O Código Civil atual protege os direitos do nascituro. O que é proposto agora diz, com todas as letras, que criança no ventre da mãe não é vida. O bebê em gestação passaria a ser definido como potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina. Isso introduz no Código Civil a noção de que o bebê, antes de nascer, não teria vida humana. Isso derruba qualquer limite para que outros códigos, como o Código Penal, aceitem o assassinato de bebês, de seres humanos indefesos e inocentes. A proposta também reconhece uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes que devem ter considerado a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados de acordo com sua idade e maturidade. Isso abriria caminho, por exemplo, para facilitar procedimentos, cirurgias de mudança de sexo, sem autorização dos pais. Tem também a previsão de que o pai perderá na justiça sua autoridade parental se submeter o filho a qualquer tipo de violência psíquica. Só que não é definido o que pode ser classificado como violência psíquica. A proposta reduz a humanidade das crianças em gestação a uma mera potência, mas confere grande dignidade aos animais de estimação. Eles passariam a compor o entorno sócio-familiar da pessoa. Seria o reconhecimento legal do que se tem chamado de família multispécie. E também falam do conceito de sociedade convivencial, que abriria caminho na legislação brasileira, por exemplo, para uniões poliafetivas ou poligamia. Dizem que é uma revisão, uma atualização do código em vigor, mas são tantas mudanças que o site do Senado já chamou o projeto de novo código civil. O documento tem mais de mil páginas, produzidas em poucos meses. A Gazeta do Povo tem matéria sobre o assunto e também um excelente editorial. Quem for assinante vai entender melhor o perigo que está diante de nós ou nas nossas costas. É no direito civil que são estruturadas todas as relações estabelecidas entre as pessoas, do nascimento até a morte e definidos do ponto de vista legal os conceitos de pessoa, casamento, família, propriedade, mudar o código civil, fazer grandes alterações. Isso é muito raro. O Brasil, até hoje, só teve dois códigos civis, o de 1916 e o atual, que é de 2002, e começou a ser discutido na década de 1960. As grandes democracias tratam com muito cuidado, com muita cautela, qualquer tentativa de revisão. Fazem consultas públicas, debatem, debatem, com muita calma, envolvendo parlamentares com visões das mais variadas. França e Alemanha, por exemplo, fizeram pequenas modificações recentemente, depois de mais de dez anos de discussão. Leiam a matéria da Gazeta do Povo, Aborto, Ataque à Família e Identitarismo. O novo código civil é bomba ideológica, prestes a tramitar sem alarde no Senado. E leiam também o editorial do jornal, cujo título é Um novo código civil ao gosto de Lula. O que estão querendo é transformar integralmente o código civil para revolucionar a sociedade brasileira. Eu vou ler um trecho do editorial da Gazeta. Uma veloz locomotiva governada por um Lula em terceiro mandato segue orientada a revolucionar e destruir os alicerces mais importantes para a família brasileira. À frente da locomotiva, diferentes companheiros no Executivo, Legislativo e Judiciário priorizam a bandeira do aborto. A máquina mortífera tem pressa. Só mesmo a pressão de todos nós, da sociedade, pode barrar essa desgraça. Os congressistas comprometidos com valores morais, com a dignidade humana, com a vida, eles precisam reagir.